O Ministério da Agricultura informou que a nuvem de gafanhotos que está na Argentina não se deslocará em direção ao Brasil. Havia uma expectativa de que com as temperaturas mais altas, os gafanhotos pudessem chegar ao Rio Grande do Sul a partir de amanhã, embora não apresentem um risco direto para os seres humanos. Os gafanhotos podem, em grupo, causar grandes prejuízos econômicos, devorando as plantações em questões de horas. Quer saber mais? Clique no link abaixo. E eu sou a Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.